Música Caramba, daqui a pouquinho tem esse jogão de bola, acho que até o Ítalo tá ali Velha guarda, o Ítalo, achando que joga bola ainda Ficendo Música Música Faz distribuição de jogo a equipe da associação, Leandro, Léo chega ali Impressionando, Filipão no gol, é, o Felipe goleiro Tocou, piaba, já fez o passo pro Gugu, recebe a bola Gianzinho perde a bola, sobrou lá pro Leozinho, que hoje tá atuando de volante Rafael do Mauron, toca a bola, chegou no Matheus, Matheus toca a bola, não, perdeu Chegou Tocou mais pra trás, chegou o Juan, ex-aluno meu, tá ali jogando bola O Tassinho, tá a bola ali, o Tassi, pra fazer jogado, foi jogado com o Gianzinho Gianzinho domina, toca pra trás Tocou mais atrás ainda, a Zaga chegando lá Vai chegar lá atrás, tranquila para a Zaga fazer assim Distribuição de jogo, fez o lançamento para o Piaba, vai receber a bola, pôs no chão Controlando a bola, time de associação, trabalha a bola mais atrás Esperando, vida ativa Chegar mais à frente, é o Canhoto, já chegou lá, pressionando Fez o passe, chegou no Tassi, o Tassi recebe a bola, faz o passe mais à frente O Juan novamente, toca atrás Começa todo o jogo, a associação trabalha na bola Mais atrás Tocou a bola, o Juan recebe, tentou o Gianzinho Leozinho chega roubando, faz o passe atrás Chegou na Flamengo, Pelô, Pelô recebe a bola E distribui lá no Diego Ivins, que recebe a bola Tranquilo para fazer a jogada, com o João Paulo também Que hoje está atuando na Zaga João Paulo faz a bola, tocou Tentou fazer a jogada, fez a jogada Chegou no Ladinho, Ladinho recebe a bola Faz a jogada, volta, tudo atrás Com o Pelô, que está ali, mostra quase que burro Tocou a bola, chegou Está aqui, no lado do lado esquerdo aqui Matheus, Matheus recebe a bola, faz a jogada com o Léo Canhoto Léo Canhoto faz o giro Passou bonito, tocou Passou do Juan, Matheus, Ladinho novamente Pepe está com a bola Pepe pode fazer o passe Fez o passe no Léo Léo devolve para o Pepe Pepe está jogando invertido Do destro, do lado esquerdo Tocou a bola, tentou lá Não deu certo a jogada Já fez lançamento para o Piu Piu Bola perigosa Rafael já chegou tentando roubar Vai chegar? Não chega Toma a bola, mas não fica com ela A lateral que favorece a associação Jogo aqui Estádio Chico Marques, 0x0 Tocou a bola Lá atrás, já pediu o Tasso ali a bola Já chegou Chegou limpa, o Tasso dominar Fez o domínio, pôs no chão Tocou mais atrás Está ali fazendo a distribuição de jogo Fez o passe Chegou no Janzinho Janzinho lançou a bola para ninguém Vai chegar o Matheus Matheus faz o passe Para o Rafael do Marão Bola perigosa Roubou a bola Chegou a bola no Gu Gu pode buscar o contra-ataque Faz a jogada Pede alguém mais na frente Tocou Chutou O Vixo está para fora Tentou ali surpreender Não deu certo A bola já está com o Pepe Que está na lateral Já fez a jogada Puxou Tocou no Matheus Matheus volta para o Ladinho Ladinho recebe a bola Faz distribuição O Leozinho Que está com Com compensa de volância Ali hoje Tocou o Pepe O Pepe recebe Faz o passe João Paulo Recebe a bola Mais atrás Vamos fazer ali O trabalho de bola Conhecimento do adversário Fez o passo Pelo muito forte Chegou no Piaba O Piaba roubou a bola Tocou para o Gugu Recebe a bola Tenta fazer o passo Piaba e novamente Janzinho Janzinho recebe a bola Tocinho levanta a mão Pedindo a bola Para a inversão de jogada Fez a inversão Não tocou no Juan Não chega primeiro A zaga que tira Leandro Macaco Agora que pega na bola Fez a jogada para trás Não deu certo Rafael tocou Pelou ali Passou o aperto Perdeu a bola E estava Impedido O Gugu voltava Da posição A para B Então não deu certo Tocinho antecipa o passe Pegou boa a bola Tocou Feijãozinho Bateu Chutou Na mão Do goleiro Diego Tentou de esquerda Ali Não deu certo Mas boa jogada Da equipe da associação Que quase chega São Paulo JP está ali com a bola Faz o passe Chegou no PP Tinha Ladinho Judo dele Chegou Tentou roubar a bola Tocinho Roubou Mas não deu certo Chegou para o Ladinho Ladinho faz a caminhada Tocou a bola Matheus não domina a bola E tira a zaga Tranquilo Não tirou Leozinho Tentou ler um lançamento Para o Ladinho Furou o Piaba Ladinho bateu Tranquilo Para o goleiro Felipe Fazer a saída de bola Não Segurou Lá vai tentando Roubar o Léo Canhoto O Juan está com a bola Tocou mais atrás A zaga ali Está trabalhando bem Da equipe da associação Lançamento de bola Está lá com o Piaba Está chegando o Michael Moreno Para dar o trabalho Para a equipe da vida ativa Chegando ali Muito vontade Não, mas está chegando Uma bola Vai lá para o Felipe Recuada Trabalha a zaga Da associação novamente Tocou a bola O Juan O Juan está apertado Fez o passe Tacinho recebeu a bola Está com a bola ali Tenta fazer a jogada Não aparece ninguém Então ninguém desmarca Ele faz o passe no meio Leandro Macaco Estica a perna E pega a bola Leandro faz a jogada Tocou para o Ladinho Ladinho fez o passe Leandro libera com a bola Faz a jogada no meio Tem três na marcação Ele não deu falta O juizão Tocou a bola Não deu certo Ela chega fácil Para o Diego Ivens É, o Leandro Macaco queria a falta ali Mas está sentindo Parece que está dando conta De levantar Deu algum problema ali Não parou não A Vita Não parou o jogo não Levantou já O Leandro Iberio Tocou a bola Mateuzinho Lançou Léo Canhoto Léo Canhoto Está tentando ali Fazer a jogada Passou de um Passou de dois Tocou para o Matheus Matheus no Leandro Chegou aqui no Pepe Pepe sozinho Tranquilo Pode fazer a jogada Pode escolher a melhor jogada Jogou Na frente Não chegou para o Matheus A zaga tira bonito E manda para a frente Chegou a bola No Jeanzinho Roboladinho Boa bola Pode chutar Mas chutou torto Totalmente errado Para fora Segue 0 a 0 É, se jogou de bola aqui Por volta de seis minutos de jogo Aqui no estádio Chico Marques Tácio Tácio está com a bola Faz o passe Chegou no Juan Juan recebe Faz a caminhada Lançamento mais atrás A zaga tirou novamente Tá ali tranquilo Tá valendo o camisa 4 Tem que saber o nome dele A zaga também Eu não decorei não Felipe pode fazer a jogada Abriu aqui no tacinho Tá ali nosso Um dias Quase um treinador O Beijin Tá ali de treinador Jovita acabou Pode fazer a jogada Tocou na frente Jeanzinho foi empurrado A arbitragem Não entendeu dessa maneira A bola chegou lá No Diego Aivins E pode sair jogando Tranquilo Pode abrir aqui no No PP Que tá livre Até agora não fez a jogada Tocou no Pelô Pelô Tá ali apertado Por dois adversários E o Diego já joga No Rafael do Mauron Recebe a bola Tranquilamente Faz o passe Chegou lá no Pelô Novamente Tocou no Mateuzinho Não Léo Canhoto Léo Canhoto já puxou O contra-ataque Tira a zaga Não deixou Léo Canhoto Progredir com a bola Tocou a bola pra trás Chegou no Rafael Rafael do Mauron Faz o passe Tocou pro Leandro Libero Leandro Libero Mais atrás Indo pro Pelô Tá trabalhando Na segurança A equipe da vida ativa Muitas vezes Jogou junto Mas hoje tá Uma formação Um pouco diferente E lá vai Ladinho Tocou a bola Pra ninguém Pensou na jogada Mas a execução Não foi correta E está ali a zaga Da associação Que tá sempre trabalhando Muito com a bola No pé Já faz o passe Seu Vi Toca mais atrás A associação Não tem pressa Trabalhando a jogada Bem atrás mesmo Tassinho Recebe a bola Faz o passe Novamente O Degue mandou Lá na frente O Doio Doio Mandou a bola Tocou lá Tá segurando o gol Vai dar falta Não deu falta Eu Vi Tentou roubar a bola Tá pressionado Não Tocou fácil Ali pro Diego Ai Taca a bola Faz o passe JP Taca a bola João Paulo Já faz a virada De bola A bola chegou No Pepe Pepe domina Tranquilo Ninguém apertando ele Feijão tentou chegar Mas não chegou Mateus Mateus Taca a bola Faz o passe Feijão rouba a bola Tassinho tocou tranquilamente Mas tocou errado Léo Canhoto roubou a bola Fez o passe Pro Leandro Ribeiro Chegou no Mateus Mateus pode fazer o passe Mais atrás Tocou o Leandro Ribeiro Mais a frente Chegou no Maurão Rafael do Maurão Dominou errado Teu tempo Do Piaba Tirar pra fora Chutando pra fora Dando arremesso Lateral Pra equipe Da vida ativa Segue 0x0 Esse jogão de bola Aqui Nove minutos de jogo Léo Léo Canhoto já fez o passe Matheus Na habilidade Tocou aqui Pro Pepe Pepe recebe a bola Vai pra cima Da marcação do Juan Tocou a bola Novamente Matheus Fez o passe Deu Canhoto Deu Canhoto Recebe a bola Faz o passe Tira a zaga Sobrou pra Mateuzinho Gol Balançou a rede Balançou a rede É gol Olha o soltão Crescejando Olha a galera Vibrando Balançou a rede Sobra A bola Chegou pra ele João mais atrás Doiô Recebe a bola Recebe a bola Novas 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 aí Bacana Parabéns o Chico Pelo trabalho Tem vizinho Janzinho Janzinho pegou a bola Fez o passe Feijãozinho Deixou um braço ali Meio que sem querer Mas a arbitragem Marca a falta Nosso vereador Ali é de Boreti Tocou Nossa senhora Depende Sabia se ia Se marcava Feijão Fez a passada Tocou a bola Janzinho Levantou Fez o passe Ainda deu certo Sobou pro Feijão Deu um chapéuzinho No Léo Tocou a bola Mas foi nas costas Do gol JP ficou tranquilo Pra fazer a catada A bola tá ali Com o Léo Canhoto Léo Canhoto Pega a bola Faz o passe Chegou no Mateuzinho Tocou a bola Mais atrás Leozinho Pode fazer o passe No Rafael do Marão Lançamento de bola Boa bola Pro Rafael Vai chegar Tranquilo Cruzamento de bola Atira a defesa Bola boa Sobou pro Pepe Pode bater pra gol Não Cruzamento Mateuzinho Pequeninho A bola não vai chegar Nilo fácil Lançamento de bola Tocou atrás Léo Tranquilamente A associação agora Tá muito recuada E Vida Ativa Tá partindo pra cima Querendo mais um gol Chegou a jogada Ali Tocou Perdeu a bola Lançamento Feijãozinho Feijão Pode puxar o contra-ataque Demorou muito Chegou no gol O gol Tentou fazer a jogada Pra cima do ladinho Voltou o jogo Tocou Piaba Piaba Tocou pra bola Tocou pro Vivi Tocou de novo Pro gol O gol Fez um passe Muito no limite Chegou lá Rafael do Baurão E acabou ganhando O lateral Lateral de bola Já cobrado Chegou no Leandro Libério Fez a jogada Tentou lá o Piaba Roubar Não deu certo Leozinho 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 com a bola Vai fazer a virada Tocou no ladinho O Pepe pedindo a bola E acabou perdendo a bola Pro Feijão Tassinho Tassinho tá com a bola Demorou Fez o passe Fez o passe errado Feijão Roubou a bola Feijão Tomou Pegou Tentou chutar Bateu O Kiku na frente Do goleiro Diego Mas acabou dando certo Acabou dando A vantagem ali Da mão Do atleta Pepe Valencia Michele Fez a Mais a Arbitragem Considerou que O jogado Estava valendo Então Isso é vantagem Deu vantagem A arbitragem Muito boa Tá lá Rafael do Maurão Tocou a bola Mateuzinho Fez o passe novamente Pra ele E tomou A chinchada atrás Léo Canhoto Pode fazer a jogada Pra cima Da defesa Da associação Faz o cruzamento No peito Do Do meia Mateuzinho Tá sentindo O chute Nenê Do Buriti Resolve Parar o jogo Segue 1 a 0 13 minutos De jogo Aquela Aquela Que é Totózinho Por baixo Cadê o médico? Não tem médico Não tem mensagista Faltou isso Né gente? Manda o cara levantar Porque não tem solução Não Cadê a ambulância? Maca Não tem nada Disso aqui Nesse estádio Nesse bom espaço É brinquedo Não Léo Canhoto Faz a jogada Tentou ali Roubou a bola Pode sair rápido? Não A associação preferiu Tocar a bola pra trás Em vez de sair rápido No contra-ataque Feijão Feijão Faz a jogada pelo meio Tocou pro Vio Vio recebe a bola Tocou no Feijão novamente Feijão tá ali distribuindo Tá lá Togou A bola mais atrás Doiou com a bola Pode fazer o passo Faz o passo Passa no Felipe É de Lio Juan Mas a bola não chegou Chegou lá no Piaba Lá do outro lado Piaba pode fazer o pergamento Tá indo Fazendo distribuição de bola Tocou Mais atrás Janzin Janzin recebe Faz o passo Chegou no Vi Armou pra chutar Ninguém chega Fez o passo E chegou no Diego Ele tocou pra ele mesmo Mas não chegou na bola E matou a bola no peito A associação começou a gostar do jogo Vai cruzar a bola Não fez o passo Mais curto Chegou no gol Curta com a bola Faz a jogada Pra cima do Pelô Pelô tá lá na marcação Não deixa passar Piaba novamente O Vi tocou Sofreu a falta E o árbitro Nenê Apitou a bola Agora Mais uma falta Próxima área É a jogada Que pode levar Perrigo Pra equipe Da vida ativa Que vence 1 a 0 15 minutos De jogo É O Diego Tá lá o Diego Barba Chegou meio atrasado Acabou ficando no banco Hoje Janzinho Pode fazer o cruzamento Fazer o cruzamento na área Bola passada Bateu direto Defendeu o Diego Cato firme Sem dar rebote Diego Taca a bola na mão Esperando uma jogada Melhor ali Pra fazer Lançamento JP JP recebe a bola Jogou Ladinho Ladinho Taca a bola Faz o passe Mateus Mateus recebe Faz a jogada Mais atrás JP recebe Novamente Vai fazer a interação De jogo Vai chegar no Pelô Pelô Tá sozinho ali Tentou Mas o Gu Chegou Pressionando E tira a bola Que vai pra ali De fundo E tiro De meta Que favorece a equipe Da vida ativa Que vence Já saiu jogando Diego Alves ali Com Ladinho Tá fazendo a parte De distribuir Essa jogada Mais atrás Tocou a bola A Rafael do Mauron Recebe Faz a virada Em cima do Piaba Pôs o corpo Deu conta De Fazer a bola Pelou Chegou lá No Léo Canhoto Tá livre de marcação Pode partir Pra cima Fez o passe Chegou no Mateuzinho Mateuzinho Pega a bola Faz a virada Tocou errado Mas sobrou Novamente E Bate Pro gol Perigosamente Quase Marcando o segundo Gol do jogo A bola Da lá Na lateral Piaba Piaba Recebe a bola Tá lá fazendo a jogada Tocou mais atrás E chegou no Felipe Felipe Faz o passe A bola Tá ali Muito atrás O pessoal Tá meio que arriscando Alves Sozinho Brincando Com o pau Brincar com ele atrás Tá tocando bola De mais atrás A associação Fez o passe Tocou lá Léo Canhoto Fez mais uma jogada Tira as águas Sem dó Feijãozinho Vai tentar chegar ali Pressionar o JP Paulo tá lá Tentou o Feijão Roubar a bola Não conseguiu A bola já chega No Ladinho Ladinho já puxa Novamente A equipe da Viratinho Pro ataque Perdeu a bola O Ladinho O pessoal reclamou Não fez o passe Leandro Ibero Tá aqui chateado A bola A bola O time agora começou A discutir ali Jogada errada Do Ladinho Que não passou a bola Os atletas começaram A questioná-lo Chegou aqui o Michael Moreno Pra entrar no jogo O cara que Não levanta cedo Chega atrasado Dá nisso Atrapalhando A equipe da associação Vai entrar Vai chamar quem? Tá sim? É, o Tassinho Vai sair na lateral Feijãozinho Vai puxar na lateral Então Vamos lá Vai lá Jogou a bola Janzinho Domina na caixa Toca mais atrás Lançamento de bola Tocou errado Mateuzinho roubou a bola Bola perigosa Tocou no Leandro Ibero A bola pode ser perigosa Esse ataque Tocou pro Mateuzinho Jogou na frente Vai chegar? Não chega Michael Moreno Chegou em campo Com a camisa Número zero Zero não Sem número Que seno Ano Eu te falo As camisas de torcedor O Piaba Piaba Tá com a bola Faz o passo Janzinho Janzinho recebe a bola Tocou no Michael Moreno Agora vai ter mais perigo de jogo no ataque Agora entrou o Michael Moreno Associação tem um ganho grande Toca errado Pepe rouba a bola Faz a jogada Michael tentou chegar ali roubando Mas o Pepe tranquilo Tocou atrás no JP Que já saiu jogando a bola com o Leozinho Leozinho recebe a bola Dezenove minutos Segue um a zero Vida ativa Leandro Liberio faz o giro Tocou no Ladinho Ladinho novamente atrás Com o Leandro Liberio Fez o passo errado Sobou pra Michael Moreno Michael Moreno faz a parada Tocou pro Vi O Vi tenta passar lá Leandro Liberio tenta roubar Não conseguiu Tá com o Piaba O Piaba tá com a bola Tocou novamente pro Vi Tenta fazer a jogada Fez o passo novamente pro Piaba Piaba lançou a bola Tira a defesa Mas sobou pra Associação Que faz o passo Ladinho roubou a bola Bola perigosa Faz a caminhada Tocou a bola Mais atrás Chegou no Matheus Matheus pode fazer o passo No Ladinho Recebeu Não recebeu A Zaga tirou Zaga chegou firme Tirando mais uma bola Segue um a zero E a Associação Vem novamente pro ataque Vi tocou atrás Juan Juan recebe a bola Já faz o passo Fez o que estava no ataque Voltou pra lateral Feijãozinho Toca mais Doiô Doiô recebe a bola Tá ali na Zaga De trabalhando Equipe Associação Juan agora Tá mais centralizado Trocaram de posicionamento Aqui Lançamento de bola Vai chegar Atacante Diego Barba O cara chegou atrasado Tem que ficar no banco Tá certo Dormiu mais que a cama Isso é culpa do Galo É, mas é bom O trabalho é bom Lá vai Juan Juan faz o passe Chegou a bola No Feijãozinho Feijãozinho tá sozinho Pode pensar Melhor a jogada Tocou Jeanzinho Jeanzinho recebeu a bola Dá uma levantada nela Coloca no chão Pede a passagem O atacante Deslançou Pugu Pode bater Na defesa Ladinho Rouba mais uma bola Lançamento Pra ninguém Pra ninguém Ficou fácil Pra zaga da associação Que já sai trabalhando Com o Juan Juan recebe a bola Faz o passe Mais atrás Tocou na zaga Agora a equipe Da Vila Ativa Deu uma recuada E a associação Tá indo pra cima Só adiantar Roubou a bola Do Juan Deu vacilo Pode fazer o passe Errou Errou Leozinho Três contra dois Praticamente Errou E deu a chance Do contra-ataque Roubou a bola Mandou a bola No Piaba O Piaba Tá lá com a bola Pode fazer o lançamento Bateu na defesa Ficou fácil Bola ladinho O Michael Moreno Tentou a roubada Não deu certo Leandro Canhoto Eita É substituição Professor Já tá saindo Leandro Libero Já saiu Entrando Camisa 13 Diego Barba Lá vai o Pepe Já tá querendo Avançar ali Tava de ponto esquerdo Lá vai o JP JP Tá com a bola Fez o passe Diego Barba Agora vai fazer o controle De meiota Tocou a bola Leozinho Leozinho recebe a bola Pode fazer o passe Não Ele faz a distribuição Carrega a bola Toca a bola Chegou ali no Mateus Mateus recebeu a bola Tá com o Rafael do Maurão Toca mais atrás O Mateus Mateus faz o passe Fez o passe Errado Não Leozinho ainda recuperou Deu certo Tá lá com o Pelu Tranquilo Da equipe do Vida Ativa Vencendo 1 a 0 Né Fazendo toda a jogada Ali A equipe do Vida Ativa Tocou Diego Barba Faz o passe Chegou No PP Tentou fazer o passe Fez o jãozinho Não deixou Tirou a bola Que já tá sobrando aqui JP Fez o passe Chegou No Pelu Pelu tá com a bola Faz o passe Mais na frente Pro Mateus Tomou um por baixo Lá Mas não deu em nada Pelu já faz a jogada Volta lá no Diego Ai Que recebe a bola Todo mundo perde a bola Pro João Paulo Tocou no Léo Mais fácil Chegou no PP PP leva a bola Carrega ela Parte pra cima Do feijãozinho E fez a jogada Passou bonito E chegou a zaga Nossa Senhora Chegou Doiou Mostrando as travas Do chuteiro Mas só na bola Jogo limpo Bom zagueiro ali Da associação Tocou a bola Chegou no Ladinho Ladinho com a bola Tocou mais atrás JP Pode fazer um lançamento De bola Não Tocou no Diego Barba Diego tranquilo A bola Tocou Léozinho Léozinho com a bola Boteu lá Não viu Ladinho pedindo o passe Mas a bola Não estava sendo invertida E chegando Feijãozinho Feijãozinho com a bola Faz o passe Chegou aqui no Michael Moreno Mas saiu com bola E tudo Substituição Aí lançou a bola Léo Canhoto Tentou fazer a jogada Por cima do feijãozinho Não conseguiu Feijãozinho puxou Tocou mais a frente Para o Jean Sobrou Vai sobrar para o Vino Rafael do Maurão Chegou o Vino Ganhou no pé de ferro Faz a jogada Passou de um Passou de dois Tocou a bola Linda bola Para o Gu Para o Gu Está pedindo Saindo Para o Pedro É Cristiano Ronaldo Entrando ali Cassete Bom te ver jogando Meu ex-aluno Lá vai Diego Barba Faz o passe Léo Canhoto Está lá Pode roubar Quase Guda de ladrão Rouba a bola Tocando a bola Tranquilo Lá atrás Chegou o Diego Armas Que já fez o passe Lindo passe Chegou o Matheus Tocou Léo Canhoto Pode fazer o passe Tranquilo No Rafael do Maron Recebe a bola Ladinho pedindo o passe Pedindo bola E a bola não chega JP JP Está com a bola Já está com marcação Em cima dele Ninguém sai Fez um lindo lançamento De três dedos Vai chegar o Matheus Tentando pegar essa bola A zaga chega Tranquilo E tira a bola Poiu Faz o passe Feijãozinho Feijão pode tirar ali Sofreu Não sofreu a falta Não chegou a bola No Maicon Moreno Pepe roubou Fez o passe Léo Canhoto Fez a distribuição No Matheus Tiga a zaga Tirando a bola De qualquer maneira Subiu a bola A bola está viva Nossa senhora Quem chegou com o pé Com o pé Levantou o pé O neném não foi na dele Está lá o Maicon Moreno Pode partir para cima Do JP Não partiu Fez uns três dedos Lançou lá no Piaba Boa bola Chegou no Piaba Pode fazer o cruzamento De bola Tira a defesa Para trás Escanteio Que favorece a associação É o primeiro escanteio Da associação No jogo Temos 25 minutos De jogo Lá vai para o escanteio Vi Para o cruzamento De bola Vai lançar Essa bola Na área Não Refugou Vai bater Cruzamento de bola Tira a defesa Sobrou Sobrou lá para Léo Canhoto Léo Canhoto Está com a bola Vai fazer a caminhada Passou de um Passou de dois Mas não Chegou o Bolido Piaba Roubando a bola Sobrou para Michael Moreno É perigo Pode bater Para gol Chutou Ele escorregou Na hora JP Tocou Chegou a bola Aqui No PP PP fez o passo Ladinho Ladinho Faz a jogada Está trabalhando a bola Tocou a bola Do PP Léo Canhoto Léo Canhoto Roubou a bola Tira a defesa Feijãozinho Tranquilo Na bola Para fazer a jogada Tocou Doiou com a bola Lançamento de três dedos Para Piaba Piaba põe a bola No chão Tocou no Vi Tocou mais atrás Bola perigosa Sobrou para o Felipe Tranquilo goleirão Que sai jogando Com o Feijãozinho Dominou a bola errada Fez a jogada Ainda passou do Ladinho Lançamento de bola Chegou no Piaba Piaba dominou Pôs no chão Tocou A defesa está ali Trabalhando a bola Janzinho voltando Tocou no Pedro E está lá fazendo a jogada Tocou Mais à frente Piabinha Piaba recebe a bola Faz a passada Trabalhando mais atrás Janzinho que voltou um pouco Para buscar Jogo Tocou no Doiou Doiou lá No Felipe Felipe domina a bola Faz o passe Pedrão Pedro está ali com a bola Faz a distribuição Chegou no meio Chegou no Piaba novamente Piaba já está com a bola no pé Tocou a bola Gu Gu faz a jogada Tenta fazer o passe Fez Janzinho Janzinho recebe Vida ativa Só acompanha o jogo Fez a inversão de bola Para Feijãozinho Domina a bola Faz o lançamento Muito forte Não acabou não chegando A fala do Maurão Deu aquela espanada Como diz Ganhou o Leitor Dominou Pôs no chão Doiou Joga bem Joga bem Doiou Muito bom zagueiro Fez o passe Pedrinho Está lá o Piaba Novamente Tocou mais atrás Jogou a bola Mas jogou ninguém Chegou O Diego Barba Roubou a bola Vladinho Está com a bola Faz o passe Tocou O pessoal do Vida Ativa Agora está pegando a bola E distribuindo ela O João Paulo com a bola Faz a jogada No Diego Ele tocou no PP Tranquila A jogada aqui Pela lateral Diego novamente Faz o passe Chegou JP com a bola JP querendo fazer a jogada ali Ladinho pede Abre Não torna Não recebe Tocou no Léo Canhoto Léo Canhoto faz o passe Rafael Marão Rafael Marão Vai para a linha de fundo Não Trabalhou Parou Voltou Tocou no Pelô Pelô recebe a bola Tocou mais atrás Novamente Tentou fazer a jogada Passou ali na cagada Nossa bola Pelô Pelô está fazendo a jogada de ataque Tira o Pedro Piaba Ataca a bola Faz o passe Vi recebe Feijão Cadê o Feijão Está pedindo para o Feijão avançar Janzinho Janzinho com a bola Faz Carrega a bola Toca a bola Feijãozinho Feijãozinho Recebe Toca a bola Mas atrás Faz a distribuição de jogo Chegou Na volância Tocou Ele tentou fazer a jogada Deu certo Passou Mas não passou do segundo Ele segurou Fez falta A justão não deu E lá vai Mateuzinho pode fazer A saída Não deu Pedro não deixou Pedro chegou firme Roubou a bola Janzinho Tentou um chapéuzinho Do PP Lançamento de bola Para o Maicon Moreno Bola perigosa Atira o JP E aí Luanzito Lãozinho Voltou para o jogo Foi falta Foi falta É Gu Vai Luan Para o ataque No lugar do Gu Depois de 200 anos Sem jogar bola Luan apareceu Esse aí É bom demais Leozinho Faz o passo Rafael do Maurão Rafael já recebeu a bola Está indo para o lateral Tocou Mais atrás Leozinho Leozinho recebe Faz o passe Diego Barba Tocou a bola Mateus Sofreu a falta O juizão não deu Deu vantagem Ladinho Carregou ali a bola Pode fazer o passe E dá para a falta Falta Que favorece Vida ativa Vence o jogo Bom dia Vai sair Bom dia Leo Vai todo mundo Parceiro Agora vai sair Atacado Atacado E varejo Vai chamando Todo mundo Leo Ladinho Pepe Nossa senhora Tá vendo a galera Toda aí Messon Ronaldo Fenômeno Biano João João Botineiro Mestre Biano Vai entrar em campo Já vai dar a bola Ou só deixa para o Barba Quer ver Quem vai bater É assim Matheusinho O único autor do gol Agora até o momento Matheusinho Mandou lá dentro 1x0 Para a equipe da vida ativa Depois desse Carreto de Substituição Lá vai Diego Barba Diego Barba Vai para a cobrança Bateu Chutou Sem direção Tranquilo Para o goleiro Felipe Quem agradece Agradece O Pedro Gabola Faz o passe Chegou lá no Vi O Vita com a bola Pode fazer Distribuição de jogo Tocou Piaba Piaba Com a bola Tocou Mais à frente Luan Primeira participação dele No jogo Fez a jogada Tocou no Piaba Piaba novamente com a bola Fez o lançamento Chegou João Vito Quase tomou uma bola Um pé no peito ali Tocou a bola Meu Deus Eu vou falar para ele Não estou jogando Esse passe para mim Não servia Lançamento de bola Para o João Lateralzinho esquerdo Camisa 1 Não sei quem é o nome Está ali Messon Estou no jogo Já fez o passe Biano recebe Léo Canhoto Faz distribuição Tocou a bola Muito forte Forte demais É lateral Que favorece a equipe Da associação Perde por 1 a 0 30 minutos de jogo Segue a associação perdendo Aquele gol do Matheus O Willian Está lá Voltando O Willian É Assistente árbitro De bom despacho Voltando Tocou a bola Olha lá o Marcão O Ronaldo Fenômeno Tentou chegar Nossa Senhora Deu aquela trombada Luan Põe a bola na grama Tocou mais atrás Jeanzinho Jeanzinho Chegou Faz o passe Chegou a bola No Feijão Feijão está aí Levando a bola O Maicon Moreno Passou perto dele Não tocou Tocou para o Jean Que caiu sozinho Acabou chegando Olha o Vio Vitor com a bola Faz a jogada Chegou no Piaba Vai chegar Chegou Ataca a bola O Piaba Pode fazer o lançamento Na área Lançamento na área Tocou Vai chegando o Maicon Moreno Dominou a bola Mas perdeu Bateu Jeanzinho Para fora Tentou a jogada Jeanzinho Mas a bola Foi Para fora Pessoal da associação Chorando no escanteio Nenê Falou Não, não Direto para fora Eu como estava vendo Na câmera Muito difícil de ver Não tem VAR não Mas não deu para ver Se foi lá Foi escanteio JP JP está com a bola Faz a jogada Lançamento de bola Na lateral esquerda Mudou ali Outra lateral esquerda Não é esquerda É destra Tocou a bola Léo Canhuto Léo Canhuto pode fazer a jogada Com JP O João Paulo João Pedro Tentou a jogada Mas não deu Chegou lá O João ainda roubou a bola Tocou a bola Dois peso pesado Dois peso pesado No ataque Tocou João Pedro Quase Acho que estou mais chão Do que grama Mas está bom Está valendo Peso pesado Está ali no ataque Quase que criaram Quase que criaram a jogada De gol A bola está lá No ataque Com o Luan Pediu para virar Não virou Mandou a bola Lançamento A bola vai chegar Tranquila Para o goleiro O Diego Ai Mesmo que vacilou Meu Deus E o juizão Não deu nada Ei Ai Tem que conferir Esse lance depois Hein O Diego Tentou lá Fez uma pipocada Com a bola Meu Deus do céu Quase que entrega A paçoca Tentou roubar A bola E não deu certo A bola Na vida ativa Que segue 1x0 1x0 É O pessoal da Associação Está contagiado Com o Denei Lance de pênalti Não sei se foi pênalti Não deu para me ver Que é só batendo Que não dá para ver nada Lá vai Léo Caioto Léo Caioto Taca a bola Pode fazer a jogada Fez Tentou passar E o Vi Veio roubando a bola Pôs E se impôs Para cima do Léo Caioto O Vi novamente Faz o passe Joga bem esse menino Tocou Lá o Biano Com a bola Pode fazer a jogada Fejão não deixa O Gordão A bola A bola Tocou Léo Caioto Tentou ali Chutar de Trivela Não sei Entendi Mas lá Piaba Piaba Está com a bola Passou Chegou mais à frente Está com o Luan Luan Tentando fazer a jogada Fez a jogada Partiu para cima Está sozinho Está sozinho Lá naquele ataque Fica difícil Sozinho Não consegue nada Pessoal está gritando Esbravejando Vai cruzar a bola Na área Passou por toda A extensão da área E acabou que não deu Para ninguém chegar Segue 1 a 0 Vida ativa Apesar das várias chances Dos dois lados O jogo Ainda é só Caiu um gol Um jogo muito bom Um jogo Pessoal buscando o jogo Sem violência Sem faltas Faltas erradas Mudaram A lateral esquerda Para a direita Trocaram o lado Vamos ver como é que vai funcionar Esse lado aqui Tocou a bola Marcão Marcão Tocou a bola Linda a bola Para o Léo Canhoto O Léo Canhoto Recebe No ataque Está sozinho Está livre Deixou livre de marcação Tocou o Marcão de novo Recebe Fez o passe Para o Diego Bárbara Mas não chegou Feijãozinho Já fez a passada ali Tocou Maicon Moreno Feijãozinho novamente Pode lançar Maicon Moreno Recebe a bola Novamente Feijão Feijão Tocou a bola Com o Luan Nas costas Do Luan Que não deu Não deu conta De pegar essa bola Biano Biano Está com a bola Já faz o lançamento Para o João Paulo O João Piedro João Piedro Recebe a bola Mas perdeu a bola Para o Piaba Piaba tentou fazer a jogada Acabou que chegou No Messon Messon agora Que pegou na bola O Messon Faz a jogada De meio ali Pode fazer o passe Para o Léo Canhoto Fez o passe Mais na frente Para o João Não consegue João Pedro Fazer a catada Opa Já deu a vantagem Mandou o Maicon Moreno Segue no jogo Segue no jogo Maicon Moreno Vai poder Escorregando Novamente está escorregando Maicon Moreno Está na chuteira Tocou a bola Chegou no V Faz a jogada Linda Passou bonito Tocou mais atrás Chegou no Piaba Piaba ali Com a bola É Parece que Deu ruim ali Jogador da associação Que está ali Estendido no chão Como aquela Fisgada na barriga Fisgada na barriga Recuperado É a falta Que favorece A equipe da associação Vai jogar a bola Na área O V Está lá na cobrança Olha o V Está na cobrança De falta Lançamento É Aquela bola Que ninguém entende Ele não chutou para gol Não chutou para Cadê de campo Não sei O que acontece Já está em jogo A bola Novamente Está lá o Diego Não Quem é Messon Fez o passe Léo Canhoto Léo Canhoto Tocou a bola Messon João Pia tentou lá Não deu certo A bola sobrou Vai sobrar tranquila Para a defesa Novamente jogada Ali de Cutucada Jogo parando Demais Esses tempos Agora Está muito parado Mas está quase Chegando o fim Do primeiro tempo Já tem 39 minutos De jogo E o Nenê Está lá pitando Ele vai se jogar Aos 45 minutos Dorio toca a bola Pode fazer a bola Chegou no Feijãozinho Feijão com a bola Feijão toca a bola Pode fazer o passe Fez o passe No Maicon Moreno Maicon Moreno faz O passe mais à frente Tocou Tocou novamente Recebe Maicon Moreno Pode partir para cima Do João Paulo Não partiu Tocou mais atrás E tocou errado Messon já faz o lançamento Pedindo para o Marcão Chegar e correr Nessa bola Acho que meio difícil Bota-se mais no pé Tocou a bola Lançamento de bola Chegou a bola No Piaba novamente Muito acionado na partida Tentou o Luan Fazer jogada Acabou que Saiu Lateral Que favorece vida ativa É Jogão de bola aqui 1 a 0 Vida ativa Gol de Matheus Matheusinho É Bateu o lateral Errado lá Falou para ele Não é vôlei Futebol Lançou Vi recebe a bola Faz a jogada Tocou mais atrás Pode chegar no feijão Bateu A câmera não pega Esse tipo de lançamento Chute Não sei o que foi isso Não É inconclusivo Lançou a bola JP JP está com a bola Pedindo alguém para aparecer Não Está lá trabalhando Esperando Só o fim do primeiro tempo Me parece Vai jogando Pelou Pelou Recebe a bola Faz expulsão Ah Na lateral direita Chegou na lateral direita Pode tocar a bola Léo Canhoto Tranquilo Recebe a bola Taca a bola Faz o passe Novamente recebe Léo Canhoto Tocou Mais atrás Tocou Biando Vai receber Não O Vi recebeu a bola Pode fazer o lançamento Demorou demais Tocou Feijão Feijão Recebe a bola Pede o Vi Ele não faz o passe Lançamento de bola Nas costas Faz a jogada Fez a jogada JP E o Michael Uns gritaram ali Mas eu acho que Só vibrando mesmo Pela jogada Ah vai o Vi O Vi vai para O cruzamento Da área Vai bater No escanteio O Vi Olha o lançamento De bola Tira Diego Barba Começou No segundo Opa Falta 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 do João Pedro É Não é rendebol Não JP João Pedro Vês falda No Piaba É Massou Piaba Agora vai Morão de quinta E levantar Do João Pera dis Sevej De� De� De Continuando o jogo aqui É, Nenê tá lá marrando Vai pra cobrança, a associação bateu Na barreira, vai sobrar Diego Aivins Tranquilo, pegou a bola Faz a catada e já faz o lançamento lá na lateral direita Recebendo a bola Pede pra chegar um lá, chegou o Messon Fez o passe, Biano, Biano recebe a bola Faz o passe, Diego Barba recebe Trabalha no JP Começou tudo novamente JP com a bola Tocou, Messon, Messon recebe Fez o passe, chegou no Marcão Marcão recebe a bola, põe no chão Faz o lançamento pra João Pedro Nosso João Pedro chegou chutando Feijãozinho, Feijãozinho lançou a bola Vai chegar no primeiro JP pra tirar essa bola A trombada foi bonita Michael Moreno faz o passe Chegou, tocou Feijãozinho, recebe a bola, Feijão faz O drible, lançamento pro Luan Mas foi muito forte Luan tenta chegar Chegou o Vila pra receber a bola Tentou, não roubou a bola Falta Deu a sola lá Falta, dois vances na jogada Diego Barba Taca a bola Faz o passe JP Quase acabando o primeiro tempo E encerra o primeiro tempo de jogo Aqui no estádio Chico Marques Vida ativa Um Zero Para a associação Daqui a pouco vem o segundo tempo de jogo Vai iniciar o segundo tempo de jogo Aqui no estádio Chico Marques Vida ativa vencendo um a zero É Teve algumas alterações da equipe aí Não Só o Fernando O Fernando está lá no gol Luan Está ali tomando uma pila O pessoal está ali coretando No Brincadeira Saleta de bola Inicia o segundo tempo Diego Barba Tocou no Leo Canhoto Jogo um a zero Vida ativa Esperamos mais gols Nesse segundo tempo Messon Messon está com a bola Faz o passe Lateral direito Que eu não sei o nome Tem que perguntar o nome dela Pelou Pelou Está com a bola Está lá JP JP faz o passe Diego Barba Recebe Faz o passe Nilo totalmente JP Pode fazer o passe Fez um passe de Trivela Lindo aqui na lateral direita Pode carregar a bola Fez o passe Chegou no Biano Biano recebe a bola Tenta fazer a jogada Tocou para trás Marcão De novo nele Biano tomou Que é totózinho Por trás do V Messon Novamente Faz o passe Para o Marcão Biano está ali sentindo O Luan não parou a jogada Tocou a bola Mais atrás Biano está ali Recuperando Vem mantando o jogadinho Esse totózinho Dói mesmo Biano É foda viu Nossa Dessa idade A gente não pode tomar Totó por trás Está lá Marcão tomando Um abraço ali De urso Feijãozinho Feijãozinho Está lá do outro lado Agora Faz a jogada Tocou Michael Moreno Michael Moreno Tentando ficar em pé No campo hoje Porque ele está escorregando Pode fazer a virada De jogo Tocou Não fez Sofreu a falta Aquele totózinho Básico Do Barba Embaixo Piaba está aqui Pedindo bola Está livre de jogo Pedrão Manda a bola No Piaba Quem está pedindo Pedro está tentando Está sozinho Está tentando A escada Último homem Delfino Delfino Recebe a bola Faz o passe Para o Vi Faz o toque Lançamento de bola Agora chegou no Piaba O Piaba que estava pedindo a bola Faz o lançamento de bola Pode chegar no Michael Moreno Tira João Paulo Chegou no Léo Canhoto Léo Canhoto com a bola Tocou Chegou no João Paulo Tocou no Mensão Mensão faz Carrega a bola Toca a bola No João Pedro Tomou um cutucão lá Mas o Juiz não deu nada Então não quer saber E o Mensão está correndo Mas aí ele Quase faz um gol de braço lá E não vale né Juizão Falta para a equipe da associação O Richard É o Richard agora Está no gol Bola rolando Vale também Amistoso Vale Tocou a bola Lá no Feijão Feijão devolveu Para o Richard Richard pode tocar a bola Tocou a bola No Pedro Pedro tocou Chegou no meio Pediu ali Luan Vai receber a bola A bola tocou de novo Lançamento de bola Piaba Vai o Pelô Tirou lindamente a bola Tocou o que está começando Tentou fazer a jogada Luan roubou a bola Tentou passar Passou bonito Foi seguro Luan tocou no Michael Moreno Pode devolver não Fez a jogada Tocou no Piaba Lançamento no fundo Piaba tentou Mas não conseguiu chegar Quase né O toque foi muito forte Do Michael Moreno Pode tentar fazer a pressão ali Fazer a pressão Ninguém cunha lá Cadê alguém Chama alguém lá Para bater a lateral Lançamento de bola Tocou foi para a associação Meu Deus do céu E roubou a bola Vi Vi está com a bola Faz a jogada Pode começar o jogo Roubou a bola Isso Acabou tomando ali Marcão tentou fazer a jogada O Pedro fez a jogada Tocou O Beiro tentou fazer Uma jogada de efeito Perdeu a bola E a bola Vem quebrando meus dedos Vai Piaba para a cobrança Fez o passe Atrás Mandou a bola Lá do outro lado Doiou Doiou Recebe a bola Pedro Pedro toca a bola Pode fazer o passe Chutou a bola No Diego Barba Deu sorte Que ficou para ele Sofreu a falta Diego Barba Pegou Barba Já está fazendo aí Umas três Quatro faltas Já está quase Recebendo cartão de crédito Lançamento de bola Luan Biano Biano recebe Pega a bola Fez o passe Lá o canhoto Lá o canhoto Tocou a bola Tocou mais atrás Messon recebe Faz o passe Chegou no Diego Barba Está no meio do campo Lançamento de bola Pode chegar para o Marcão Se chegar é perigo Tira a defesa É Se fosse atacante rápido Ele era bom Luan Já tomou ali para trás Tocou mais atrás Piaba recebe a bola Faz o passe O Vi Tocou Acabou que deu certo Calma Luan Continua Continua Luan Continua que vai dar certo Luan puxa lá no ataque Está muito atrás Feijãozinho Feijão faz o passe Tocou Muito forte E o Michael escorregando de novo Está lá o Léo Caioto Faz o passe Messon Roubou a bola o Biro Mas não deu certo O Léo Caioto ali Fazendo a jogada Com o Messon Pelou Pelou Recebe a bola Tocou Biano Fez o passe Léo Caioto Parte para cima Parte para cima de dois Pode tocar Perdeu a bola A zaga tirou João Pedro Pressiona Acabou que o Richard Teve que rifar a bola Mas Feijãozinho Recuperou a bola novamente Boa bola do Feijão Está o Pedro com a bola O Pedrão está com a bola Faz o passe Recebeu ali no meio Delfino está com a bola Pode fazer o passe Piaba recebe Recebe a bola E já faz a caminhada com ela Está partindo para cima Pediu para entrar O Luan Luan abriu Delfino novamente com a bola Faz o passe para o Piaba Delfino novamente Vai fazer a virada de bola Joga lá do outro lado No Feijão Feijão recebe a bola Ninguém encosta Agora que encostou Vi Tocou Maicon Moreno Maicon Moreno Está com a bola Novamente Feijão com a bola Está tentando ali Delfino jogar a bola No Maicon Moreno Maicon Moreno Pode passar da defesa Pode cruzar na área Não tem ninguém Cruzou Bateu na defesa Novamente Pode sobrar para ele Maicon Moreno Tomou um encontrão lá Não deu nada O Juizão Ainda continua com o Maicon Faz o passe no Feijão Feijão faz a jogada Parte para cima Da habilidade Tirou pelo Linda a bola Sobou para o Piaba Piaba está com a bola Fez o passe Novamente Devolveu Está tocando Luan Está com a bola Pode fazer a jogada Lá no finalzinho Com o Piaba Piaba recebe Tenta fazer a jogada Piaba Tocou Virou o jogo novamente Lá do outro lado Para o Feijão E o William Deu o impedimento ali Três dias depois Ai cenouros O Biro tomou uma amarela Acho que foi o Biro mesmo Deu uma amarela ali Na turma JP saindo ali Agora o Mateuzinho voltando Um ataque rápido Para puxar esses contra-ataques Já que está vencendo Vida ativa 1 a 0 8 minutos de jogo Aqui no estádio Chico Marques Tocou a bola Chegou na lateral direita Pode fazer o lançamento Para o Mateuzinho Vai chegar na bola Se chegar é perigo Tira a defesa Pedro faz só a cobertura Lançamento de bola Chegou aqui no Piaba Já fez o passe Lançamento de bola Chegou no Feijão Está livre de marcação Fez o passe Para Maicon Moreno Tentou chegar no corpo O William agora Começou a querer participar Mais do jogo Para não dizer Atrapalhar o jogo Mais uma substituição Vai vir para a bola Vai vir para a cobrança Vai vir para a bola Vai bater De novo fez isso De novo isolou a bola De novo isolou a bola Não sei para que Olha o Ferinha Olha o Ferinha No lugar do Biro Biro mal jogou Já saiu Também está pesado Infelizmente Tem que fazer um Educação alimentar Tem que fazer uma academia Lá no Vida Ativa Academia É Vida Ativa Academia Melhor academia De bom despacho JP JP faz o passe Lançamento de bola Chegou no Menção Menção está com a bola Mateuzinho recebe Pode fazer a jogada Para o Piano Não passou lá O Marcão lá O Ronaldo Fenômeno Não deixou passar a bola Errado Piaba Piaba não Feijãozinho Está com a bola O Zopa Maicon Moreno Se chegar é perigo Pode chegar Bateu Chutou Isolou Acertou o carro Lá fora Meu Deus do céu Na melhor oportunidade Da associação Ele acerta o carro Lá fora Ô Vitor Você me deve ir Esqueci não Você me deve um pendrive Eu nem lembro Você machucou de novo Oh Machucou de novo É brinquedo Não Olha o que você acha Está bom Melhorou É a bola Voltou Tem uma na horta Lá eu acho Então Tem uma lá Na horta Estragando a horta O Peloto Está pisando Nas hortas Do Chico O Chico vai ficar bravo Está faltando Está faltando jogador Esquece não Gente Saiu mais rápido Que tudo Um foguete Olha lá O Feijão Feijão com a bola Viu correndo ali Nunca vi um cara Correr tão rápido Uma horta Igual o Peloto Correu Lançamento de bola Biano Pôs a bola no Mateuzinho Mateuzinho está lá Levando a bola Pela ponta Tentou lá O Mateuzinho não passou Mas ainda ficou com a bola Está fazendo a jogada Passou bonito Tira a defesa É O Feijão mostrou que É guerreiro Viu Não desiste nada Da marcação Não Mateuzinho Grande jogada Pela ponta Esquerda Biano na cobrança Peloto vai subindo Tentando essa bola Na área Chegando lá Biano Vai bater Cruzamento de bola Chegou Quase Merson Vai de cabeça Chegou perto Ali Mas acabou indo para fora Ficando fácil Para o goleiro Richard Que já faz a jogada De bola Piaba Piaba faz o passe Tocou Luan recebe Tocou mais atrás Ferinha Deixou fazer a jogada Pedro lançou a bola Mandou a bola Para o Piaba Mas a bola Que Três anos atrás O Piaba pegava essa bola Está cansado Pelou Pelou Está com a bola Já tocou JP JP Pega a bola Recebe Faz o passe Não Está distribuindo ainda Jogada Lançamento de bola Chegou no João Paulo Novamente João Paulo Faz o passe Diego Barba Recebe a bola Está lá João Paulo Tocou a bola Fenômeno Recebe O Mienson Faz o carregamento Passou Falta Toyoda Dá aquela trombada Bonita Fazendo falta Quem vai bater Essa falta Está até tonto Lá o Mienson Está porrada Na cara Brinquedo Não Segue Doze Estão Treze minutos De jogo Um a zero Para a equipe da vida Ativa Lança de perigo Mateuzinho Para a bola Menino está confiante Já fez o primeiro gol Está lá tentando fazer o gol De falta Mateuzinho Também tem Biano Para a esquerda Lá Diego Barba Mas aquela é a bola Melhor para a destra Barreira no local Vai Mateus Para a bola Chutou Para cima Por cima do gol É fácil Bater a falta Para a brechada Tem poucos Que fazem isso A bola está na zaga Piaba tirou Ainda está Zogando a bola Luan Luan recebe a bola Faz o passe Não Léo Canhoto Intercepta Ainda rouba a bola E consegue ficar com ela Tocou a bola Lateral Que favorece A equipe da vida ativa Vencendo o jogo Um a zero Pode fazer a jogada Lançamento de bola Atira defesa Novamente Lateral Que favorece A equipe da vida ativa Lançamento de bola Atira defesa Novamente Luan Luan recebe a bola Faz o passe Mais atrás Nossa bola Perigosa Quase que o Matheus Intercepta Está lá a bola Com Feijão Feijão Vai fazer O passe Lançamento de bola Para Maicon Moreno Se pegar é perigo A bola passa Que chega Que chega fácil Para o João João Paulo Que está com a bola Faz o passe Messon Messon recebe Léo Canhoto Léo Canhoto Tocou a bola Faz o passe Para o Diego Barba Que não entende a jogada Maicon Moreno Voltou Roubou a bola Tocou a bola No meio A equipe da associação Que está perdendo o jogo Buscando o gol de empate A bola chegou no Luan Luan passou de Messon Fez o passe Piaba Pediu a bola Luan Toma no fundo Ainda chegou Luan Pode fazer o passe Mais atrás Pede a bola Piaba Tentou fazer a jogada Para cima dele Escanteio Escanteio Que favorece a associação Na jogada do Luan Para cima do Pelou Que mandou a bola Para fora A bola está lá Com Piaba Vem o Bin Laden Vem jogar Hoje Vem o Bin Laden Vem jogar Lançamento de bola Do Piaba Cruzamento Tira o goleiro Fernando Põe o intro na área Que é gol gente Vocês é bobo Tamanho do homem Põe o goleiro Não é goleiro Lá vai Tocou a bola Ninguém acompanhou A marcação Cruzou errado Léo Canhoto Tentou tirar Piaba tentou Mas não deu certo Dominou Falta Pihar 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 Saindo ali Para a entrada Do Rafael Que voltou para a lateral Tirou o Luan Vai Piaba Para a cobrança de falta Associação Busca do empate Está perdendo o jogo 1 a 0 Olha o lançamento De bola Piaba Cruzamento Chegou na área Tira a defesa Novamente Sobrou ali Para o meio Tocou a bola Ferinha Tentou ali No ataque Puxou a bola Piaba Recebe a bola Tocou Mas a paz Deu fim 17 Que eu não sei o nome Até agora Eu vi Vi tacar a bola Faz a jogada Tocou para o Maicon Moreno Devolver Tira a barba Sobrou para o Mateuzinho Mateuzinho com a bola Tocou Marcão Faz o passe Muito atrás Mas o Biano Não consegue Para não Ferinha chegou antes Tomou a bola Tocou mais atrás E ainda lá Ítalo Zagueiro Acho que é zagueiro Ítalo Faz o passe Piaba Piaba Recebe a bola Está sozinho Pedindo alguém Para aparecer E começa tudo de novo O treinador Jogador Goleiro Ítalo Está ali Tocou Richard Richard A bola Pode fazer a jogada Tocou Mais a frente Deu fim Deu bobeira Mas deu certo Tocou a bola Pedro Agora virou atacante Não estou entendendo É nada Tocou a bola Para ninguém Fernando chega Tranquilo Fazendo o passe Para o Rafael Rafael com a bola Faz jogada Pelou Recebe Está com a bola Devolveu para o Matheus 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 não Rafael do Maurão Tocou Marcão Entende gente De futebol É o Ronaldo Fenômeno Pode lá Diego Barba Faz o passe Mais atrás Chegando no JP JP Tocou Chegou no PP PP agora Recebe a bola Tenta fazer a jogada Tomou aquela Pescoçada Pescoçada Falta Lançamento Esqueceu de trocar O juizão Ainda está lá Com o Rafael do Maurão Pode fazer o passe Não Fez o passe Não Foi Tentou Cruzamento Sobrou Não Tira a defesa Lateral Substituição Professor Lateral Lateral Que favorece Vida ativa Novamente E o sol Novamente na minha cara Estou só apertando Ladinho Faz o passe Rafael do Maurão Tenta fazer a jogada Veio fácil O Ítalo Tira a bola Tira a defesa Sobrou para o Matheus Pode bater Bateu Bateu prensado E tira a defesa Novamente Não deu certo A jogada Está lá com o Feijão Feijão novamente Levando a associação Para o ataque Faz o passe Chegou no Vinão Roubou o Diego Barba Diego tomou a bola Pepe Novamente toca Em Nesson Nesson toca a bola Matheus abre tudo aqui No Rafael do Maurão Põe a bola no chão Domina a bola Pede para avançar Ladinho Ladinho puxou Puxou no ataque Pode cruzar na área Tentou fazer a jogada Lançamento de três dedos Sobrou para o Matheus Matheus tentou fazer a jogada Acabou que a pressão Agora voltou Para o lado da Vida Para cima da associação Matheus para fora Quase que acerta a Tati A Tati quase que toma Perombada Como diz Abre tudo a partida Neném Já vai tirando o Delfim Descanteio que favorece A equipe da Vida Ativa Vai Matheus para a bola Lançamento muito baixo Tira a defesa De qualquer maneira Piaba lançou a bola Já sobrou para o Janzinho Janzinho pode lançar o contra-ataque Para o Maicon Moreno Pelou Tentou pegar de costa Maicon Moreno É Não sei se foi falta Se não foi Sei que não deu nada O Juizão Então continua Segue o lance Segue a pelota Pepe Pepe Tocou a bola Mateuzinho Mateuzinho Menson Menson faz o passe Chegou no Matheus Matheus fez o passe errado O Janzinho roubou Ferinha pode fazer o passe Fez o passe Ainda sobrou Tocou a bola O Vino dominou E tira a defesa A bola chega tranquila No Fernando Tranquila E quase Se tivesse no rumo do gol Era gol Meu Deus do céu Leandro Libero Vai à loucura aqui Ficou bravo Com a situação Já vi goleiro tomar gol Sim Quis dar Bola recuada Dois ovos Tomou Eu lembro Tomou Vai pesar na bola Dentro do gol Morrinho artilheiro Nossa É perigoso Lá vai Janzinho Para a cobrança Mandar a bola na área A associação Tem chance De empatar o jogo Agora nesse momento Tira a defesa Tira Diego Barba Quando for Menson É perigoso Lá vai Feijãozinho Para a cobrança Faz o passe Chegou Viu Viu A bola Tocou lá mais atrás Pedro está lá fazendo a jogada Opa JP ali Tomou um abraçado O Pedro Não aceitou E acabou recebendo Cartão Targita amarela O JP ali Ficou meio estressado Com o lance Porque Sobrou um braço Na cara E ele Batidinha Por trás Sai com o Dias Mais uma falta É a associação Querendo empatar o jogo Segue 23 minutos de jogo 1x0 Vida ativa Olha o lançamento de bola na área Lá vai Feijãozinho Para a bola Cruzou a bola Tira a defesa Tira o PP Sobou no V Dominou errado Roubou a bola Pelou Vem Puxando o contra-ataque Chegou no Ladinho Ladinho recebe a bola Fez o passe Errado E roubou novamente a associação Jogada perigosa Se lançar é perigo Demorou muito Vim E quando passou Passou errado Rafael Rafael com a bola Puxando o contra-ataque Leandro Libero Fez o passe Vai sobrar para o Rafael No morão Chutou a bola Tira a defesa Tira o ídolo Goleiro Zagueiro Leozinho aqui Pedindo a entrada de jogo Lá vai a cobrança Escanteio Matheus para a cobrança Novamente Não é Matheus Agora é o Diego Barba Diego Barba Vai para a cobrança Cruzamento de bola A bola viaja Vai sobrar Não sobrou Tira a defesa Mais um Que espana a bola Para cima Só para cima Sem direção Tirou a bola Matheus V Chegou na bola Mateuzinho Que é pequenininho Ganhando a cabeça A bola não para no chão A bola só para o alto Meu Deus do céu E o Pepe Tentou dominar Deu na canela Mas assim mesmo Ai se o Maicon Morano Roubar é perigo Está mais escorregando Que jogando Tem uma chuteira Acabou Está babando Esse campo Só pode Lançamento de bola Chegou aqui no Diego Barba Põe no chão Tranquilo Avança Diego Barba Pede alguém para passar Lançamento de bola Para cima do Do Tássio Do Ladinho Ladinho toca a bola Faz o passe Mas através Errou Já vem Ferinha Ferinha Pega a bola Pode fazer a jogada Fez a virada Mas olhou Para um lado Tocou Tentou Achar o Maicon Morano Acabou achando o Pepe Que sofre a falta Passa de bola Tocando atrás Leozinho Leozinho com a bola Tocou mais atrás JP Lançamento de bola Tem dois aí Dominou Rafael Tocou Leandro Ibero Dominou Tocou Já passou Tenta fazer a jogada Leandro Ibero Tocou mais atrás Leozinho Leozinho distribui Chama alguém Não tem ninguém Toca atrás Vai tocando Equipe do Vida Ativa 26 minutos de jogo Segue 1 a 0 Vida Ativa Gol do Mateuzinho Tocou a bola Chegou do Mateus Está ali Pode fazer Pensar melhor a jogada Sofreu a falta Deve a vantagem Deu vantagem De nada Maicon Moreno Roubou a bola Pode fazer o passe Fregou no Jeanzinho Jeanzinho faz a jogada Pode fazer o passe Mais à frente Costa Foi para um lado A bola Foi para o outro JP JP Pode fazer o lançamento Leandro Ibero Recebe a bola Não estava impedido Estava na linha Eu vi Tocou a bola Ladinho Ladinho Recebe a bola Pode fazer a jogada Para cima do Ítalo Partiu para dentro Pode cruzar a bola Fácil Na mão do Richard Que faz a catada Já faz a jogada O jogo está aberto O jogo está bom De ser jogado Qualquer uma das equipes Pode marcar aqui No estádio Chico Marques Vai lançar a bola Pediu substituição Ferinha Sozinho com a bola Dominou Rafael do Maurão Está jogando muito Lançou a bola Tocou Leandro Libero Leandro Libero com a bola Todo mundo gritando Com alguém Que eu não sei quem que é Está bravo o povo lá Tocou a bola Tranquilo Pelou Recebe a bola Faz o passe Mais atrás Leandro Libero Tocou Chegou no Rafael do Maurão Rafael do Maurão Faz a linda jogada Puxou Fez o passe Mais atrás Diego Barba Faz o passe Ladinho Tocou Sozinho Leandro Libero Pode fazer a jogada Pede o Rafael do Maurão Para passar Tira a defesa Está bravo o treinador Paulo Maiado Pagando o pau Para todo mundo Tira a defesa Muito mal cobrado Pela famora Ferinha Tentou fazer o passe Fez o passe Deu certo Janzinho Recebe a bola Tocou no Ítola E é perigo Tocou Doiou Mais para frente Lançou o Feijãozinho Com a bola Está lá fazendo o passe Tocou Janzinho Feijãozinho Tocar Pedro Pedro recebe Faz a jogada Ouvir Pode partir para cima Tira a defesa Sobrou não Está lá na defesa Tranquilo Com a zaga Da associação Olha o Pedro ali Jogando no meio Tocou a bola Chegou no Tássio Tássio pediu alguém Chamou o Ferinho Ferinho vai chegar Tocou Recebeu a bola Fez o passe Mais atrás Tocou novamente Pede ali o Jean Tocou Tocou no Pedro Pedro fez a passe No V Pode tocar a bola Ele cansou O menino cansou Não tira ele Tem que tirar Não está dando conta Tem que sair Tocou a bola Mateus Sobrou para o Mateuzinho Está com ela Vai partir para cima Tenta fazer a jogada Chutou na defesa A bola não chega Ele teve Muita raça Doeu lá Confiou na jogada Quis lá Pegar essa bola Mateu o Pepe Pepe tocou a bola Chegou a bola No Leozinho Leozinho toca a bola Faz o passe Diego Barba Volta mais atrás Pelou Pelou Recebe a bola Faz o passe Leandro Liberta Com a bola Faz o passe Mais à frente Chegou no Rafael Rafael do Maurão Faz a jogada Para cima da defesa Tocou Linda a bola Deu uma fita Linda Bateu 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 Fez linda a jogada Recebeu Boa bola Na frente Deu o corte E mandou para o fundo Da rede Agora Vida ativa Dois Associação Zero Aos 29 minutos Do segundo tempo Grande jogada Pela direita A bola chegou Bobo Uma vez Que deu aquele corte Seco E fez Minutos de jogo Agora Continuando esse jogaço Que jogo bom Aqui na associação Jogo limpo Agora a associação Está em desvantagem 2 a 0 Vai ter que reagir A associação Se quiser Fazer o primeiro gol Tentar empatar Esse jogo Aqui no estádio Chico Marques Está lá o feijãozinho Fazendo a jogada Tentou partir para cima Passou de um Passou de dois Falta Tomou aquela Aquele tapinha Na cara Mas não machucou Não Deu nada Não O JP Pediu para sair Ninguém tirou Até agora Engraçado Galera Galera que sai Está indo embora Já Vai sobrar Ninguém Lançamento Vai lançar A bola na área Jeanzinho Jeanzinho Pediu para bater A zaga está indo Toda lá Quase todo mundo Está sobrando Ninguém Que é na defesa Perigo Perigo Para a equipe Da vida ativa No contra-ataque Lançamento de bola Jeanzinho Cruzou É gol Balançou a rede É gol Olha o topo Descendendo Olha a galera Vibrando Balançou a rede É gol Fechou Chegou Na hora De cabeça Para fazer o gol Da associação É agora Colocando pressão No jogo Agora a associação Tem um Vida ativa Tem dois Dois a um Nesse jogo aqui No estádio Chico Marques Quando ele jogado Trinta minutos Então fez o gol E tomou o gol Associação Boa jogada ali De cruzamento Já tentou Várias vezes Agora Foi demitido A equipe da vida ativa Agora tocando a bola Feijão Feijão não Pelou Pelou Faz o passe JP JP que pediu para sair Ninguém tirou ele Está cansado O povo não tira Não dá nisso Está lá PP PP Da cabola Faz o passe Recebeu Leozinho Sofreu falta Deu vantagem PP vai virar A jogada Virou Gu vai roubar a bola Roubou Mas não roubou direito Matheus fez o lançamento Leandro Libero Leandro Libero Está com a bola Pode fazer a jogada Para cima Da ferinha Tenta fazer a jogada Tenta passar Tentou fazer a finta Mas não fez finta Nem passa JP Olha o Rafael do Mauro Leozinho Leozinho pedindo a bola Tarja de capitão Leozinho Pelou Pelou Recebe a bola Faz o passe Fez o passe errado Tocou a bola Vai chegar no Gu A associação acredita No empate Pode fazer o passe Chegou no Tarja Não Chegou no Genozinho Genozinho pegou a bola Tentou fazer o drible Mão Foi mão Foi mão A equipe da associação Agora está pressionando Ficar confiante Que pode empatar o jogo Vai cruzar na área Genozinho Que fez o passe Assistência Para o primeiro gol Da associação Lançamento de bola Tirou Defesa Deu o que? É Achei que tinha que dar impedimento Deu Escanteio para a associação É O jogo agora Está caminhado Para um Para um resultado Agora pode Está aberto o jogo Muito aberto o jogo Lá vai Feijão Para a cobrança Lançamento de bola Na área Ninguém saiu Sobrou ainda Para a associação Gol com a bola Lançamento Tira Defesa Genozinho Sobrou para ele Opa Não deu nada O solo Mas não deu Então vai Consegue o jogo Leozinho 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 com a bola Faz o passe Diego Barba Toca a bola Mais atrás Vai chegar no Léo Novamente Fez o passe Lá no PP É São 33 minutos De jogo A pressão Da associação Busca do empate Continua grande Lançamento de bola Está lá Leozinho Leozinho com a bola Faz o passe Vai lançar o lançamento Não passa Do Ferim Do Ferim Ferim Faz o passe Atrás Passe perigoso Mas chegou lá No pai dele No Richard Tentou fazer Ligado a Ítalo Ítalo novamente Tocando a bola Tocou tranquilamente Ruan Ruan está com a bola Faz a virada de bola A bola chegou lá No Feijão Feijão está com a bola Pode fazer a caminhada Faz a caminhada Caminhada Linda a bola Ruan Sobou para ele Fez o passe Quase que chega Mais um pouco Chega no Tarso Que agora está jogando De atacante Diego Bárbara Faz o passe Fernando Fernando recebe a bola JP JP está com a bola Tranquilo Pode fazer a jogada Não Faz o passe Fernando com a bola Tranquilo ali Associação Vida ativa Vida ativa Que está vencendo O jogo 2 a 1 Aos 35 minutos De jogo Esse jogo Bacana Aqui na associação Estádio Chico Marques Tira a defesa Leandro Libero Passo que faz um passe Ele é o último Então falou ali Tocou para o Fernando Tira o Fernando E qualquer maneira Jogou para o alto Reclamou de falta E deu falta Para a equipe Da Vida Ativa Segue 2 a 1 Vida Ativa Academia Mais completa Da cidade Bom despacho Lançamento de bola Chegou aqui no Rafael do Maurão Pode fazer o passe Abriu Tocou mais a frente Pode chegar a bola Epa Chegou na bola Segundo doiou Novamente Nossa Senhora Escanteio É Tem minhas dúvida Minhas dúvida Como diz o chefe Antes em Duda Não é dúvida não Ah vai Ladinho Para a cobrança De escanteio Chamou alguém Chamou ali O Rafael do Maurão Fez o passe Para ele Cruzamento Muito forte Não pode chegar Tentou de cabeça Fácil Para o Richard Richard que pode fazer A jogada aqui Com o Gu O Gu Vai receber a bola Conseguiu Pegou a bola Está pedindo alguém Para encostar Ninguém chega Tocou Tacinta com a bola Pode fazer o passe Fez a jogada Tocou no meio Janzinho Janzinho De novo para o Tássio Pedro Pedro começou a voltar Para trás O povo ficou bravo Lá com ele Ferinha Até sozinho Não pode tocar Tocou Ferinha na frente Vai chegar na bola Se chegar é perigo Partiu para cima Tocou Olha o Tássio Com a bola Tentou ali Leozinho roubar, roubou a bola, mas aquela bola que não é boa, tocou para o adversário, Leandro libera com a bola, não faz o passe, Ladinho está impedido, está pedindo para deslocar lá, lá vai Leandro libera, faz o passe, tocou errado, roubou, está assim, sozinho, faz o passe, no meio, Juan, ferinha parece que está desmanchando aqui já, cansado, menino novo, meu Deus do céu, vamos te falar, preparação física, vem fazer, lá vai Pedro, faz o passe, Janzinho toca a bola, vai fazer o passe mais à frente para o Juan, tranquilo para o goleiro Fernando, que faz a catada, já faz o lançamento, Matheus não pega a bola, doi o que fica com ela, faz o passe, nossa senhora, Leandro libera, faz a abertura ali, tocou a bola, Juan, faz o passe mais à frente, Feijãozinho recebe a bola, lançamento na área, tirou a defesa, sobrou para o Pedro, Pedro pode fazer a tabela ali, lançamento de bola para Maicon Moreno, tocou a bola, chega a defesa, foi falta, Juizão, errou a bola, acertou, foi a pessoa, quem é que tomou a chutada lá, pelou, né, está lá um corpo estendido no chão, tomou aquela bicudinha do, não foi o Juan, foi o Tássio, né, errou a bola e acertou o adversário, aí, agora nem me recupeu, né, ou não, ah, doendo essa porrada que eu tomo lá, segue, didativa 2, associação 1, não, não, aí, me enlouquece, me enlouquece, me enlouquece, é falta, empurrou, lançamento de bola, ele é técnico, treinador, jogador, goleiro, zagueiro, Pepe, Pepe toca a bola, faz o passe, Diego Barba recebe a bola, lança para frente, tranquilo ali, o zagueiro da associação, que confia no empate, está buscando empate a todo custo, está perdendo o jogo, Tássio, tocou para Pedro, Pedro recebe a bola, faz o passe mais à frente, tocou, chegou a bola no Maicon Moreno, Maicon Moreno muito apagado nesse jogo, pode tocar a bola ali, está enrolando com a bola, fez o passe, Janzinho recebe, faz o passe mais à frente, tentou a zagueiro roubar e roubou, acabou roubando, Diego Vinícius, pode fazer o passe, Ladinho está ali, passando pela flanca, tocou, Mateuzinho recebe a bola, pode partir para cima, faz a jogada, tocou a bola novamente, sobrou, bateu, chutou, Richard faz a defesa, Diego Barba, chutou a bola, Richard defendeu, mas ela saiu, é esse canteio que favorece a equipe da vida ativa que vence o jogo, 39 minutos, quase acabando nesse jogo aqui na associação, lá o Leandro Ibério, vai cruzar a bola na área, lançamento de bola, tocou no Rafael do Maurão, pode fazer o passe, cruzamento, boa bola, chegou para fora, Mateus, não, foi ouro, foi o Diego Barba, deu uma fatiada ao Rafael, quase Diego Barba chega na bola, tocou a bola para o Richard, Richard distribuiu a bola no Ferinha, Ferinha pode fazer a jogada, tocou lá atrás, doiou, doiou, está sozinho, tem que tirar a bola, de qualquer maneira, tirou, Jeanzinho, tocou, Vi, Vi voltou para o jogo, mano, está no contra-ataque, lança, demorou demais, novamente o Vi hoje está demorando demais o passe sair, de que antes, Vi, de que antes vai dar certo, a equipe da associação está tentando reagir, já tem 40 minutos, 40 minutos de jogo, aqui no estádio Chico Marques, Leozinho pode virar a bola, virou a bola no Rafael do Maurão, tentou dominar, furou, 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 mostelo furões, olha o Ferinha, tentou ali, o Gu já estava marcado, gritou tanto o Gu que marcou, lá vai o Ítalo, faz a jogada, levantou a bola, não sei para que, põe a bola no chão o Ítalo, Ferinha com a bola, faz a toque para o Ítalo, Ítalo, o Talibã, tocou lá atrás, no Richard, tirou a bola de três dedos, já chegou o Tassim, não chegou, Diego Barba, mas bateu no Cucuruco, não bateu bem na cabeça, olha lá, tentou fazer a jogada, o Juan tocou a bola em cima do Diego Barba, faz o passe, chegou no Feijão, chegou a bola, Vi, Vi está com a bola, pode fazer o passe, tocou a bola, Jeanzinho, tenta fazer a jogada, um, dois, então tocou o Gu, Vi novamente com a jogada, com a bola, tocou o Juan, Juan recebe a bola, faz o chute, ah, para que isso menino, eu não te ensinei isso não, lá vai, Menson, Menson vai no Galadinho, lá é o Galadinho, sentiu, lá vai, continuando ali o jogo, tocando a bola, a bola continua lá com o JP, JP com a bola, vida ativa, segue dois a um, Matheusinho tentou dominar a bola, não deu certo, mas agora deu certo, sobrou para o Léo, o Léozinho está com a bola, pode fazer a virada de jogo, isso, chegou no Pelô, Pelô tranquilamente, recebeu a bola da Tramondelo, mas foi involuntário, pode tocar a bola, lançou a bola, lá no Matheus, virou a jogada, pode chegar ali na bola, está sozinho ele, está sozinho o Matheus, tenta fazer a jogada para cima da defesa da associação, voltou atrás, PP está com a bola, faz o passe, Matheusinho perde a bola, sobrou a bola, o Diego Barba pode fazer a jogada, Matheus pode tocar no Leandro Libero, Leandro Libero está sozinho, está sozinho, pode fazer a jogada dentro da área, está lá parado, esperando a melhor oportunidade, pode fazer o passe, fez o passe mais atrás, Leozinho tocou, um, dois, Leozinho nele de novo, tocou, tira o Ferim, manda para cima e o Juan novamente tira, vai chegar no Vi, Vi pode fazer a catada e pôs a bola no chão, normalizou a jogada, tocou o Ferim, mais atrás, pediu a bola, falou do Maurão, chegou forte, empurrando, fazendo falta, mas não deu falta, Leandro Libero, aí o Leozinho pôs o Leandro Libero, 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 falou assim, na minha época que eu jogava antigamente, dava conta de pegar essa bola, o Chintet saiu de campo, matou ele, olha lá, Ferim, ia acabar a bola, Ferim, dá para a bola, pode fazer o passe, faz o passe atrás, Ferim, não dá velocidade no jogo, porque está perdendo, está perdendo, a associação está perdendo, 2x1. Taca a bola com o Feijão, Feijão com a bola, pode fazer o passe, lançamento de bola, vai chegar, não chega, muito forte, o passe ali para o Michael Moreno, 34 minutos de jogo, segue, 2x1 para a equipe do Vida Ativa, gols de Matheus, Matheus, Matheus e Matheus fizeram para a equipe da Vida Ativa, e Feijãozinho fez o gol, né, para a equipe da associação, Messon tentou fazer a jogada, vai sobrando Matheus, cortou, cortou, voltou para o lado de cá, lançamento de bola, Messon pode fazer o passe, tocou, bateu, chutou, Matheus na trave, Richard tira a bola e ela bate na trave, Tassinho tentou, chegou de cabeça, não conseguiu, Leozinho tentou lá, roubou a bola, Matheus está com a bola, Juan não aguentou a trombada com o Matheus, caiu no chão, lançamento para Messon, Messon está chegando nessa bola, tentou fazer a jogada, passou, escanteio, favorecendo a Vida Ativa, segue 2x1 a equipe da Vida Ativa, partindo agora para fazer o terceiro gol, vai dar aquele gol da tranquilidade, já que sofrendo muita pressão aí depois do gol da associação, Vida Ativa vai cruzar a bola na área, Pepe, né, não, Leozinho, Leozinho, acho que é o Leozinho mesmo, Leozinho, cruzamento de bola, tira a defesa, sobrou, Rafael Mourão pode cruzar, bateu direto, Isolou a bola, mandou ela lá na galera, como diz, né, bateu o lanzé da galera, essa foi longe, tiro de meta que favorece a associação, e a bola está ali até agora, a bola da horta. Vida Ativa Academia, academia mais completa da cidade, é, procura o Diego Aymes e faça seu teste lá, sua avaliação para fazer academia na Vida Ativa. Lançamento de bola, lançamento de bola, chegou lá no Michael Moreno, Michael Moreno pode fazer a jogada, lançamento de bola no Juan, Gu recebe, tá com a bola, faz a virada, vi, perdeu a bola, a bola no kikzinho, Jeanzinho bateu, chutou, golaço! Gol! Mandando no fundo da rede, agora tudo igual. Acabou empatado esse jogão aqui na associação, dois a dois, último lance do jogo, Jeanzinho mandou um balaço, empatou o jogo, é, brincadeira, viu? Show, valeu!